Se liga só nessa extensão aqui do VS Code. Ela faz total diferença porque ela utiliza inteligência artificial e é gratuita. Não basta simplesmente você fazer a instalação dessa extensão. E uma vez que você fez a instalação dela, independente da linguagem, seja TypeScript, que é as linguagens que eu utilizo, seja PKP, seja Node, seja Java, seja Python, enfim. Ele vai te ajudar e também te ajuda com ferramentas. Daqui a pouco eu te mostro. Então, por exemplo, vou vir nesse projetinho que eu tenho aqui. Vou vir aqui dentro das minhas entidades. Vou procurar uma nova classe de exemplo, por exemplo. E observa que passa aqui com export, default e deixa ele completar para mim. Olha só que legal. Ele já me entregou tudo isso pronto, sem eu ter que me preocupar. E conforme eu vou colocando aqui, ele vai sugerindo com base em outros códigos que ele leu, seja no meu repositório do GitHub ou outros repositórios, ele vai me ajudando a completar e tornando o meu trabalho muito mais produtivo. Percebam, nesse caso aqui eu utilizei o TypeScript, mas eu posso utilizar aqui o Terraform. Então, se eu estiver utilizando uma ferramenta como o Terraform, ele também me ajuda. Então, isso aí. Essa é a dica de hoje. E o que é que eu tenho que fazer? Música